Uma moda chinesa pra lá de curiosa virou febre e caiu no gosto das mulheres em outros países da Ásia, inclusive. São os umbigos falsos, é isso mesmo. É verdade, a novidade promete dar a sensação visual de alongar as pernas, imagina você, Sérgio, e aumentar a estatura. Mas será que esse umbigo fake convence mesmo? Isso é um popular, é isso, né? Os adesivos de umbigos falsos viraram febre na China. Uma moda pra lá de esquisita, que também chegou ao Japão. Dona de um olhar cativante, Emily já ganhou concursos de beleza. A jovem modelo adora usar esses adesivos. O motivo? Sempre quis parecer mais alta. Parecia que minha perna ficou mais comprida, achei bem legal. Peraí que eu explico. Os umbigos falsos criam uma ilusão de ótica no corpo. Como ficam mais pra cima do umbigo real, alongam as pernas. E a pessoa parece, sim, mais alta. Viu? Dando acabamento, ele fica mais real. E quem olha de longe não percebe mesmo. Mas será que o umbigo falso convence? Levamos Emily para as ruas pra tirar essa história ali. Essa mulher leva o maior susto quando revelamos o truque. Os umbigos fakes vêm distribuídos numa cartela assim. Aqui tem 4 vezes 4, 16 umbigos fakes. A gente tira um filme plástico que vem aqui junto. Recorta esses umbigos e cola, assim como a Bárbara fez agora, na barriga da E. O segredo pra fixar bem o adesivo é usar um lenço ou um pano umedecidos e pressionar com a mão por pelo menos um minuto. Depois é só puxar e pronto. Aqui fica o umbigo fake e um pouquinho abaixo, o umbigo verdadeiro. No Japão, cada cartela do umbigo falso com 16 adesivos sai por aproximadamente 20 reais. Dura um dia e é fácil de remover. Quero usar isso todos os dias. Esse adesivo aqui, ó... Bárbara trabalha como empresária no setor de beleza. Ela acha que a invenção pode se tornar uma aliada das mulheres. Aquela gordurinha localizada e quer esconder a parte do umbigo e é perfeito. Eu não sei como eles conseguiram esse efeito tridimensional. Compraria pra fazer uma pressão de foto assim, mostrando a barriga. Agora é outono aqui no Japão. No frio já começa a dar as caras. E a barriga de fora não é muito comum. Agora, vim cá. Do outro lado do mundo, arriscamos um palpite. Eu acredito que essa moda vai pegar muito aí no Brasil. Mas, no final das contas, só uma coisa importa. O mais importante é isso, se olhar no espelho e sentir bem. É o que vale.